O Pai Noel que já começou em todo o estado e o que também já começou foi o alerta para o vírus HIV. E hoje o William Anajás vai falar com a gente sobre esse assunto. O William que já está aqui no nosso telão para adiantar um pouquinho, não é William? Boa tarde. Tem que detalhar mesmo, a gente ajudar o pessoal de casa a entender afinal onde é que está essa isenção, como é que vai receber de fato esse benefício que foi concedido pelo governo federal. Mas daqui a pouquinho a gente conversa, o Edson. Na edição de hoje nós também vamos falar sobre o mutirão de vacinação que começou a ser feito hoje pela manhã em dois hospitais aqui de Macapá. A Rafaela Bittencourt acompanhou. Continuar falando sobre essa situação do contágio de mulheres grávidas. Olha, nos últimos 20 anos o número de gestantes infectadas pelo vírus HIV no Brasil ultrapassou 134 mil. São mais de 11.500 registros nesse período só aqui na região norte. E a gente tem números de janeiro a junho deste ano, 490 gestantes já foram infectadas.